Olá, boa noite para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Ministério de Infraestrutura e há pouco acompanhei a assinatura de dois contratos. Um deles foi o arrendamento do terminal de granéis líquidos do Porto de Santarém, que fica no estado do Pará. O outro, a adesão do terminal do Porto Açú. Esse terminal fica na cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro, e esse contrato específico trata de movimentação de gás natural. Esses dois terminais, dois portos, são considerados estratégicos pelo Governo Federal. O de Santarém, porque serve para movimentar o combustível que vem de Manaus para aquela região do país e também porque é o porto que escoa parte da produção do Centro-Oeste. Agora, em relação ao Porto Açú, também é um terminal considerado estratégico, porque ele está sendo preparado para ser o maior complexo termoelétrico do país e da América Latina, exatamente nessa questão da movimentação do gás natural liquefeito. E falando sobre isso, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas comentou sobre o assunto e destacou que até abril estão previstos outros leilões e mais concessões, tanto em relação a portos quanto a aeroportos do Brasil. Um outro assunto importante, tratado hoje no Diário Oficial da União, é em relação às barragens. A Agência Nacional de Mineração publicou uma resolução que institui que todas as barragens amontantes devem ser eliminadas do país, ou seja, não pode haver construção de mais barragens desse tipo e também as barragens que existem atualmente vão ter que se adequar. Em relação a esse assunto, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Eduardo Leão, comentou que as empresas vão ter um prazo para se adequar. Vamos só assistir. Ela acaba sendo uma condição não muito segura por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito, ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água, e cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali, ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento, e isso torna ela um pouco mais perigosa. E essa resolução de hoje visa exatamente o descomissionamento ou a transformação dessas barragens até 2023, ou seja, as barragens que ainda estão em operação, elas têm até 2023 para pararem essa operação, para serem descaracterizadas, e as que já estão paradas, elas têm até 2021 para concluir esse processo. E você pode continuar conosco aqui na TV NBR, daqui a pouquinho nós vamos interromper a programação para ouvir do Palácio do Planalto o porta-voz do governo, e mais informações sobre o governo federal você encontra também na Voz do Brasil e no nosso jornal às 8h10, o Repórter NBR. Continue conosco, TV NBR, a TV do governo federal.